Olá, boa noite, sou o César Borja, vou fazer agora o resumo diário do PSI 20 da sessão de hoje, 1 de Abril de 2009. Temos aqui o gráfico do índice, que depois desta correção de 50% do movimento ascensional anterior está a recuperar e estamos aqui novamente prontos para atacar a linha de tendência descendente, que amanhã estará a 6.250 pontos. O índice fechou nos 6.217, portanto estamos aqui a 0,5% de dar luta novamente à resistência. Independentemente do que possa acontecer nos próximos dias, eu julgo daqui a umas semanas ou um mês ou dois vamos estar em território solidamente bullish aqui, nos 6.500 pontos ou mais. Estou bastante otimista para o médio prazo do PSI 20. Em relação à Altri, hoje não mechou nada, continuo a pensar que os resultados de primeiro trimestre serão bastante negativos, no entanto verifiquei que houve aqui uma ligeira recuperação do preço da pasta do papel na última semana, aqui 3€ por tonelada, vamos ver se a recuperação do preço continua para a semana. Avançando. O BCP, o coitadinho do BCP. O outro dizia que gostava muito de malhar na direita e os analistas gostam de malhar no BCP, hoje foi o UBS que cortou o price target de 75 cêntimos para 50 cêntimos por ação. Estão aqui resumidas as razões deles e o que eu não gosto aqui é que o BCP ainda tem rácios bastante inferiores àquilo que é exigido pelo Banco de Portugal, portanto terá de fazer alguma coisa e como já não consegue fazer aumentos de capital, os seus acionistas não têm capacidade financeira para os acompanhar. Estão a pensar em emitir obrigações preferenciais ou ações preferenciais que são convertíveis em ações ordinárias. 1,2 mil milhões de euros. Ora, ao preço de 60 cêntimos por ação, isto representa mais 2,4 mil milhões de ações na contagem do BCP e é aquele problema que eu tenho de falar sempre do BCP. É como eu digo, a recrutização até pode ir para 10 cêntimos se o número de ações subir 6 vezes. O banco vale o mesmo, tem a mesma capitalização bolsista. No entanto, o investidor que comprou as ações a 60 cêntimos fica ali a perder 80%. É um bocado isso que tem acontecido no BCP. Avançando para o BES. Subiu aqui um bocadinho e já está muita gente muito entusiasmada com o BES, mas eu continuo pessimista. Julgo que esta subida teve a ver com algum short covering ali nos direitos no último dia, porque ninguém podia ficar de short nos direitos. E eu é que não gostava de ter os direitos, porque a partir do dia 3 as pessoas já são obrigadas mesmo a comprar as ações, mas essas ações depois só serão negociáveis no dia 15. Vai haver aqui este período em que as pessoas ficam com as ações e não lhes podem fazer nada. Portanto, se o BES cair e não as podem vender, ficam aqui amarradas ao BES. Não gosto nada desta situação. Gosto de ser livre para fazer aquilo que quero. Mas acho que lá esteja enganado e o BES suba. O BPI. Enfim, não é que eu esteja muito positivo no BPI, porque não estou em nenhum banco, mas como é bastante melhor que os outros, eu julgo que pode subir com algum capital, sair dos outros e entrar aqui no BPI. Como podemos ver aqui, tem os rácios acima daquilo que é exigido pelo Banco de Portugal, não tem problemas nenhum de liquidez. Vendeu 49% do Banco de Fomento em Agola e eu acho que fez muito bem, porque a economia angolana estava em bolha, ia crescer 27% ao ano e provavelmente vai ter uma forte contração aqui em 2009 e nos próximos, se calhar, um ou dois anos vai sofrer um bocado com o estouro da bolha do imobiliário Lata. É a minha expectativa. Avançando. Não temos muito tempo. A brisa continua a subir. Realmente um aumento do rendimento disponível das famílias, como é óbvio que irá acontecer nos próximos trimestres. Deverá aumentar o tráfego nas autoestradas da brisa, mas não é uma das minhas favoritas. Já passaram 4 minutos, tenho que avançar rapidamente. Assim parece assim, adoro os fundamentais. Já está claramente em território boliche, eu acredito que vá acima dos 5€ ainda em 2009. LDP. É uma ação desinteressante, como disse, tem os preços todos regulados e deve 27 mil milhões de euros. Portanto, não me interessa a EDP. E a EDP tem aqui um bocadinho de um research, agora não me lembro qual foi a firma que fez, que fala aqui da energia do vento e tal. Isto tem mais a ver com a EDP renováveis, que resumindo toda a informação que tenho, julgo que poderá aqui apreciar um pouco, mas nada de especial. Já está com os múltiplos bastante elevados. Qualquer coisa que corra mal, vai cair. Mas a minha expectativa é como o mercado, em princípio, vai subir que a EDPR vai subindo ao longo desta linha de tendência e pode-se vir aqui até aos 7€, 7,5€ no máximo, nos próximos meses. A Galp. Esta sim, estou extremamente otimista nesta empresa. Reparem aqui neste research que saiu hoje do JP Morgan, em que sobem as expectativas para o preço do petróleo para 49,4€ por barril em 2009 e 57,5€ por barril em 2010, mas eles dizem que nesta previsão não está ainda considerado um aumento da procura, apenas uma diminuição da oferta e eu acho que vai haver um aumento da procura substancial nos próximos trimestres. Portanto, acho que o preço do petróleo até vai subir bastante mais do que eles aqui preveem. Na análise que fizeram a todas as empresas relacionadas com o petróleo na Europa, dizem que a Galp. tem maior potencial de subida em 2009, um potencial de subida de 29%. Portanto, foi aquela em que eles receberam os price targets e avançando. Este research está espetacular mesmo, tem 40 e tal páginas, valia a pena ler. Eles falam aqui um bocado da Galp, da exposição ao Brasil, é o que faz manter o momento em 2009 e para os próximos anos em que a produção de petróleo deverá subir 10 vezes na Galp. Vamos avançando. Gerónimo Martins, estou extremamente otimista nesta empresa, como temos falado nas últimas análises, e o Zlotti pode ser que nos dê aqui uma surpresa positiva, ontem valorizou bastante, e eu acredito que o recuperar das economias globais, que estas emergentes irão, como é que eu ia dizer, em inglês é outperformance, as economias desenvolvidas, e que o Zlotti vai recuperar face ao euro também aquele catalisador da entrada no sistema monetário europeu em junho, o que poderá dar aqui um forte impulso ao Zlotti e também à Gerónimo Martins. A Mota e Companhia, olha, eu não estava à espera aqui desta subida, realmente fui surpreendido, e continuo muito preocupado com os níveis de dívida, mas diminuiu um bocadinho no quarto trimestre, como vimos, e lamento, mas tenho que avançar, julgo que a Mota e a companhia poderá subir aqui mais um pouco, mas nada especial, porque está sobreavaliada, na minha opinião. Até ao encontro, está a subir, porque os mercados estão a subir, e por causa da história dos dividendos, os dividendos, a data ex-dividend será no dia 24 de Abril, salvo erro, portanto é preciso ter as ações antes dessa data, e tê-las nessa data, para receber os dividendos, não se pode comprar agora, e vender amanhã, e claro que não se recebe os dividendos, é preciso tê-las até lá, avançando, mas eu não compraria para os dividendos. PortoCell, hoje caiu, mas não caiu, quer dizer, caiu só por causa do efeito dos dividendos, e o que é que acontece? Lá está, o gráfico foi ajustado no passado, e aqueles mínimos que nós tínhamos aqui, é 1,34, agora são 1,26, o preço da pasta e do papel, como vimos, recuperou um bocadinho, mas os resultados de 1º trimestre, provavelmente serão péssimos, porque o preço caiu muito nestes meses, talvez seja de comprar, quando sair essa má notícia, mas, em vez da PortoCell, eu compraria a Swap, bom, temos que avançar realmente, muito rapidamente. A Ren, realmente, como diz um amigo nosso, que fez aí uma análise técnica, tem tido firmeza relativa, só que é preciso ver que esta é uma ação defensiva, e se os mercados subirem, as ações defensivas, deixam de ser interessantes, porque o que os investidores querem atacar, não é defender, eu julgo que ela está aqui a fazer um topo duplo, e que irá descer aqui para os 2€ e meio, nos próximos meses. Smapa, sou capaz de a comprar ainda, daqui a um mês ou assim, só na SGPS, é uma das que eu estou extremamente positivo, e começo a acreditar que ela possa ir mesmo, para níveis perto de 1€, eu sei que parece muito exagerado, aqui uma subida de 100%, mas os fundamentais dizem-me isso, esta empresa vai ser extremamente beneficiada, pela baixa das taxas de juros. Só na indústria, não tenho nada de novo a dizer, só na e-com, também não, não acho muito interessante, os fundamentais não são bons, a única coisa que interessa, é que a casa-mãe está a comprar na zona de 1,15, portanto só aqui para 1,30, e a Teixeira Duarte, tem que vender o BCP, para se tornar interessante, se não vender, vai ser sempre arrastada para baixo pelo BCP, e a zona também não tem crescimento nenhum, enfim, pode subir um bocadinho, mas nada de especial. Obrigado, durmam bem, e até amanhã, sonhos cor-de-rosa.